Gente do céu, tá molinho. Acabou de sair, chega tá quente o requeijão. Nossa gente, molinho. Que delícia. Ó, molinho gente. Tá chegando na feirinha de quarta-feira, tá? Tchau. 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 elas vão cozinhar já cortadas, descascadas, eu dei uma lavadinha nelas, tá vendo? Quando a gente corta no meio, o cozimento é mais fácil. Aí, enquanto ela vai cozinhando, eu vou agilizando o corte das outras coisas. Aqui é pimentão, é alho, cebola. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. agora eu vou tirar porque eu vou dourar o restante da carne aos pouquinhos assim a gente vai vencendo agora que já está pronta que é a segunda remessa eu vou devolver a outra remessa e agora eu vou vim com a minha cebola e com o meu alho lembrando gente que quanto mais cebola melhor porque a cebola além dela dar sabor ela ajuda a engrossar o caldo então carne de panela tudo que vocês forem fazer que precisa de caldo engrossar vocês podem colocar bastante cebola que dá certo agora eu já vou colocar aqui o pimentão picadinho um pouquinho de açafrão a açafrão não está úteis então eu sempre tenho que colocar um pouquinho de sal desidratado peguei aqui o meu liquidificador olha que lindo a gente estava esperando chegar lá na Paolo para eu pegar um para mim esse liquidificador para mim ele é o melhor do mercado para as noivinhas ou dona de casa que quer mudar que quer comprar outro liquidificador quer trocar ou vai casar e quer um liquidificador gente para mim esse é o melhor que tem no mercado eu amo tudo dessa marca a minha batedeira também é dessa marca ó esse aqui é diacrínico olha o tamanho do copo dele e chegou gente lá na Paolo tá chegou na cor vermelha e na cor preta eu escolhi o preto porque eu não gosto muito de vermelho mas tem duas cores lá para vocês escolherem eu vou deixar o link aqui para vocês já reservar o de vocês porque esse liquidificador ele chega e também já esgota é muito procurado ele é muito maravilhoso viu gente vou deixar o link aqui para vocês as minhas batatas já estão molinhas ó tá vendo chega tá partindo então eu vou colocar elas aqui no meu liquidificador gente é juntamente com um pouquinho de água tá do cozimento a gente vai bater e a gente vai sentindo se você tiver mandioca você pode colocar aqui também que fica muito maravilhoso com mandioca como esse caldo ele cozinhou a batata ele tá rico em sabor ele tá rico em nutriente então a gente precisa dele para deixar um caldo volumoso né eu só não gosto de colocar tudo porque às vezes se a gente coloca muita água pode acontecer de ficar ralo então a gente vai aos pouquinhos mas eu aqui eu acho que vai precisar dele todo deixar esse restinho ele tem uma vedação vocês se sentiram aí que essa vedação ajuda né a não deixa eu pôr o bico pra lá errei o bico essa vedação gente ela ajuda a não sair tá o líquido e queimar você agora se viu tanto que ele é rápido gente ele é muito potente esse liquidificador ele é muito maravilhoso olha a pressão que deu na tampa vou colocar aqui um pouquinho dessa água vou terminar de bater aqui e o que eu mais amei nesse liquidificador é que você não precisa de ficar enrosqueando o negócio né aqui é só você tirar e colocar gente isso facilita muito a vida meu Deus é só fazer isso tá pronto gente não tem que ficar enrosqueando o trem não isso é maravilhoso né pra correria do dia a dia de dona de casa nossa senhora não tem que ficar ó rar rar Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de creme de leite Vou colocar queijinho embalado na hora Um granatado ano, que também faz toda a diferença no sabor Se ficar muito grosso, gente, é só vocês colocarem água filtrada, tá? Ou leite Deixa eu dar uma fervida Pra mim, tem que colocar um creme de leite Porque o creme de leite, gente, ele suaviza o caldo Eu até gosto de bater ele junto com a batata Mas hoje eu vou colocar ele direto aqui, numa caixinha todinha Eu acho que o creme de leite dá um sabor maravilhoso Além de suavizar Você pode trocar pro requeijão Agora eu vou ralar um queijinho Bem gostoso Vou pecar uma salsinha Vou ajustar o sal Ah, outra coisa que eu gosto de colocar aqui Mesmo sendo carne vermelha Eu gosto de ralar uma noz moscada Eu acho também, ó o cheiro da noz moscada Eu acho que dá um sabor bem diferente Esse queijo foi ralado com aquele ralador Que eu falei pra vocês que tem lá na Paoli Vou mostrar agorinha Que é o meu ralador de queijos E ele é também pra frutas cítricas Então, por exemplo, você quer ralar a parte branca Você não quer ralar a parte branca da laranja Ou do limão para algum bolo É só você usar esse ralador Porque ele rala só a parte verdinha do limão Só a parte laranjada da laranja Ele é um ralador específico E bem curindo, assim, que a gente tem que ter em casa Ele é muito maravilhoso O nosso caldinho ficou pronto Pra aquecer a nossa noite Com o que eu tinha aqui em casa Um restinho de filé Um restinho de pimentão Então, fizemos um caldo Gente, vocês estão escutando o sapo? Prontinho Agora eu vou colocar a salsinha Coloquei um pouquinho de água, tá, gente? Pra dar uma raliadinha Bom, gente Prontinho Coloquei um queijinho Os talheres E agora a gente vai jantar Ao som de sapo Coisa mais boa da vida Tá até escalando, Raja Ele joga no chão Pra subir e ir pra trás Que coisa mais linda da vida, Raja Ah não, meuzinho Esqueci de falar pra vocês Que eu já tô usando a minha lava-louça Mas já tem uns três dias, gente, ó Eu tirei bastante coisa Já guardei Agora esse aqui eu terminei de tirar Desconsidera aquela banana ali E agora já lotei ela de novo, ó Duas panelonas grandes E aqui Tá cheia também Tudo coisa grande Hoje tem pouca vazia Porque hoje foi uma jantinha mais básica, né? Ela tem luz lá dentro, ó Tá vendo? Gente, eu fico me perguntando Como que eu consegui Ficar tanto tempo Sem lavar a louça Eu coloco aqui nesse alto Daí ela mesmo Que eu ainda não sei mexer nela, né? Ela tem muitas funções Aí o pessoal da Paoli Me ensinou Falou colocar ela no alto Porque daí ela mesmo sabe Onde ela tem que ir, entendeu? Aí ela Fechou Ela já começa Aí Enquanto tiver aquela luzinha ali ligada Ela tá funcionando Então ali é duas horas, né? Então só daqui duas horas Que ela vai desligar aquela luzinha Então enquanto tiver aquela luzinha ligada no chão Eu não posso abrir E olha como sai, gente Brilhando as coisas Dessa lava a louça Olha Coloquei essa bichinha aqui De ferro A minha louça Não fica brilhando assim Sabe? Quando eu lavo E o que eu mais gostei Da lava a louça É isso Que elas ficam brilhando, né? Olha só, gente Olha esse brilho Bom, agora é guardar E tô livre de louça, gente Ai, que benção Meu Deus do céu Como que eu consegui ficar tanto tempo sem Porque, gente Me ajuda muito Lavar as louças, né? Pequena Até que vai Agora quando é aquele tebereu de louça Gente Quando a maestran está no final da noite Tá muito cansado Eu gosto de lavar a louça Eu me distraio Ainda mais olhando pra essa vista aqui, né? E tudo Mas tem hora que a gente tá muito cansada E isso aqui, ó Me salva Meu Deus do céu Tô apaixonada Em lavar a louça, gente Tchau Tchau